Eu não uso tipo cartão sem limite Nem presente caro pra ser pegador Eu já nasci foda, já nasci bonito Não perco pra nem o filhinho de doutor Eu não uso tipo cartão sem limite Nem presente caro pra ser pegador Eu já nasci foda, já nasci bonito Não perco pra nem o filhinho de doutor Não tenho dinheiro, mas tenho charme Só a só tem o meu contatinho Não mando nem rosa, sempre tenho garrão Mas meu iPhone toca, que nem o do safadão Não tenho dinheiro, mas tenho charme Só a só tem o meu contatinho Não mando nem rosa, sempre tenho garrão Mas meu iPhone toca, que nem o do safadão Não vem não, não vem não Só uso o meu charme como sedução Não vem não, não vem não Só quem não tem charme apela pro cartão Não vem não, não vem não Só uso o meu charme como sedução Não vem não, não vem não Só quem não tem charme apela pro cartão Flávio Lima tá escoradão Respeito aí Eu não uso tipo cartão sem limite Nem presente caro pra ser pegador Eu já nasci foda, já nasci bonito Não perco pra nem o filho de doutor Eu não uso tipo cartão sem limite Nem presente caro pra ser pegador Eu já nasci foda, já nasci bonito Não perco pra nem o filho de doutor Não tenho dinheiro, mas tenho charme um Só a só tem o meu contatinho Não mando nem rosa, sempre tenho garrão Mas meu iPhone toca, que nem o do safadão Não tem o dinheiro, mas tenho charme um Só a só tem o meu contatinho Não mando nem rosa, sempre tenho garrão Mas meu iPhone toca, que nem o do safadão Não vem não, não vem não Só uso o meu charme como sedução Não vem não, não vem não Só quem não tem charme apela pro cartão Não vem não, não vem não Só uso o meu charme como sedução Não vem não, não vem não Só quem não tem charme apela pro cartão Homem só presta Se for cachorro Só assim ela faz os seus gostos Homem só presta na putaria Que sai pra festa e doce a quinze dias Homem só presta na putaria E sai pra festa e doce a quinze dias Não briga Sai fora de casa, não pira Vai logo pra farra Passa quinze dias Fazendo orgia Pois é só assim Que ela sente sua falta E liga Para conversar Insiste em saber onde está Dá um vácuo nela Dá um vácuo nela Deixa preocupada Só volta depois E passa a ressaca Homem só presta Se for cachorro Só assim ela Faz os seus gostos Homem só presta Na putaria Que sai pra festa E passa quinze dias Show Show Flávio Lima Homem só presta Se for cachorro Só assim ela Faz os seus gostos Homem só presta Na putaria E sai pra festa E passa quinze dias Não briga Sai fora de casa Não pira Vai logo pra farra Passa quinze dias Fazendo orgia Pois é só assim Que ela sente sua falta E liga Para conversar Insiste em saber onde está Dá um vácuo nela Dá um vácuo nela Deixa preocupada Só volta depois E passa a ressaca Homem só presta Se for cachorro Só assim ela Faz os seus gostos Homem só presta Na putaria Que sai pra festa E passa quinze dias Carreta moça flor Carreta moça flor Alô meu parceiro Felipe Bota pra rodar Negão Tamo junto Eu sei que não sou A pessoa certa Que você buscou Aquele amor lindo Que você sonhou Eu sei que não sou O amor sincero Pra cair ao altar O homem mais certo Pra você amar Amar Desculpa Não sei o que é amar É que eu tô assim Santo largado Só quero curtir Não me julgue errado Eu não sou ruim É que nessa vida Eu sofri demais Então haja sim E não volto atrás Traga as marcas em mim De amor expandido Que traz sem razão Sem nenhum motivo Sem explicação Me perdoe o jeito O modo de pensar É que essa ferida Ninguém vai sarar Descei de amar Eu sei que não sou A pessoa certa Que você buscou Aquele amor lindo Que você sonhou Eu sei que não sou O amor sincero Pra ir ao altar O homem mais certo Pra você amar Amar Desculpa Não sei o que é amar É que eu tô assim Santo largado Só quero curtir Não me julgue errado Eu não sou ruim É que nessa vida Eu sofri demais Então haja sim E não volto atrás Traga as marcas em mim De amor expandido Que traz sem razão Sem nenhum motivo Sem explicação Me perdoe o jeito O modo de pensar É que essa ferida Ninguém vai sarar Descei de amar Desculpa Desculpa O meu medo de amar Desculpa Desculpa Eu deixei de amar Show Sabe o Lima Repressão Patrão